E assim iniciamos a entrevista coletiva. Boa tarde, senhoras e senhores. Prazer estar aqui mais uma vez com os senhores. Com muita satisfação, nós fazemos a reapresentação do Murici. O bom filho, a casa torna. E isso é uma grande satisfação para todos nós. Para a nossa torcida, para a nossa diretoria, para a nossa coletividade em geral. Antes de falar um pouquinho do Murici e das questões ligadas a isso, eu quero fazer um elogio público ao Paulo Altuori. O Paulo Altuori ficou muito pouco tempo conosco, mas foi uma passagem, mais uma vez, marcante. O Paulo enfrentou grandes dificuldades, mas nós entendemos que o saldo do seu trabalho foi muito positivo. Na medida em que ele conseguiu recuperar a forma física da nossa equipe, na medida em que ele conseguiu melhorar bastante a autoestima dos nossos jogadores. Mas o futebol, que é eminentemente paixão e emoção, vive uma circunstância, O futebol do São Paulo vive uma circunstância inédita, que é uma posição extremamente desconfortável na tabela. E a diretoria sempre acompanhou esse assunto com muita seriedade e com muita preocupação. Tenho dito repetidamente de que nós não estamos otimistas em relação à nossa posição, mas nós estamos muito confiantes em poder sair dela. E estamos com muita confiança em função das possibilidades que a gente tem, da estrutura que a gente tem. E por essa razão nós tivemos que fazer uma modificação radical. As luzes do nosso painel piscavam em amarelo e entendíamos que era necessário uma mudança mais forte para que pudéssemos recuperar a trilha do sucesso e sair dessa desconfortável situação, que é o nosso grande objetivo atual. Em função disso, nós entendemos que o nome mais ajustado para essa situação é o nome do Murici. Murici nos conhece bem, conhece a cultura da casa, faz parte da nossa coletividade, nunca escondeu isso de ninguém e tem uma aceitação muito grande, como eu falei, de todas as partes. Então, nós temos uma absoluta confiança no trabalho dele e entendemos que ele realmente pode modificar e reverter esse desconforto que nós vivemos no momento. Então, eu quero dar as minhas boas-vindas ao Murici, na medida em que menos boas-vindas e mais um feliz retorno. Nós estamos muito satisfeitos, muito alegres, temos certeza que você está menos ranzinzo do que antigamente, está mais sorridente e nós faremos de tudo aqui para manter esse sorriso permanentemente. Seja bem-vindo, Murici. Obrigado. Murici, aqui no fundo, bem-vindo de volta ao São Paulo. Murici, o São Paulo enfrenta a zona de rebaixamento, Paulo Torre, 17 jogos na frente do São Paulo, não conseguiu fazer nada para tirar, levantar o São Paulo ali da zona de rebaixamento. O que você pode fazer de diferente nesse segundo turno para fazer o São Paulo se reerguer? E já emenda outra pergunta. O Lúcio, volta para o time. Bom, primeiro em relação ao Paulo, como o senhor João Paulo falou, realmente fez um grande trabalho, pegou um time em uma situação já complicada, teve o problema da parte física, eu acho que melhorou muito o time, eu tenho acompanhado, claro que o futebol a gente tem que ter resultado, e é assim, desse jeito. A gente está numa fase que, e a gente sabe que time assim, como está na situação de São Paulo, não dá só no discurso, entendeu? Não dá só palestra com jogadores, esse tipo de coisa. O que a gente tem que conseguir rapidamente é a vitória, e cada um tem a sua maneira de trabalhar, eu tenho a minha, e com certeza o que eu vou mais procurar é isso, deixar os problemas de lado, porque a gente sabe que tem, mas hoje esses problemas, perto da situação nossa, realmente são muito pequenos, nós temos que resolver o problema de São Paulo agora, de vitória. Em relação ao Lúcio, estou chegando agora também, fui apresentado hoje ao clube, estou ainda vendo os problemas que tem o time ainda, estou conversando muito com o Milton, com as pessoas, e mais na frente a gente vai resolver. E a gente vai aproveitar para perguntar para o técnico Muricy Ramalho, boa tarde Muricy. Boa tarde. Muricy, qual é a avaliação que você faz, desse momento em que o São Paulo passa, e o que dá para projetar, já a curto prazo, já que o torcedor deposita em você, uma grande esperança? Bom, como o senhor João Paulo falou, é um momento que a gente nunca viu o São Paulo passar, a gente não tem experiência nisso, a verdade é, o São Paulo não tem essa experiência de estar nessa situação, porque nunca teve nessa situação, então volto a repetir, eu acho que é meio dos discursos e realmente muito trabalho, porque a única coisa que melhora a situação não é aqui na conversa, é um discurso que aqui é fácil, no microfone é fácil, mas é o resultado, não tem outra saída, é buscar o resultado e mais falar como? É a maneira de trabalhar, fazer o jogador entender isso, que não existe ninguém mais importante que o clube aqui, isso que é, isso é importante demais, a gente tem que passar esse discurso aos jogadores, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, porque hoje o clube passa nessa situação que nunca passou e a gente tem que tirar de qualquer maneira. Murice, o teu esquema de jogo vai ser o 3-5-2, lembrando os bons momentos que você teve à frente do São Paulo, e uma outra questão curiosa até, essa mesma diretoria que te dispensou em 2009, está te recontratando para que você tire o time de uma zona inédita de rebaixamento, como é que caiu isso para você ontem quando você recebeu o telefonema dessa direção? Não, em relação ao momento que eu saí de São Paulo, acho que também chegou, era a hora também, tanto é que, quando eu fui chamado no meu ouvido para o seu jornal, ele não me disse que, olha, estou te chamando aqui para dispensar você, esse cliente perguntou, e aí, como é que faz? Eu falei, como é que faz? Está na hora de eu sair, já deu o tempo, eu saí, dou três anos e meio aqui, né, então não fui chamado para ser mandado embora, fui chamado para uma conversa e uma pergunta não foi feita e eu estava de acordo da saída minha, porque já estava na hora, é assim, o futebol é assim, o futebol está mais na nossa cultura, não obter o resultado, não tem como, tem que trocar o técnico, diz que isso no mundo todo não é normal, mas no Brasil é a nossa cultura, ou seja, os times oscilam muito porque as janelas estão toda hora abertas e sai jogador e aí oscila, e nessa que oscila acontece esse tipo de coisa, né, em relação ao esquema, no Brasil não dá para ter esquema pronto, nenhum treinador tem isso, mesmo porque você tem que ver os jogadores que você vai ter, né, então hoje esse tipo de esquema que você falou é difícil você encaixar no futebol de hoje, a não ser alguns determinados times que jogam um pouco diferente, mas a maioria joga com gente aberta e é difícil, então você não tem como marcar dessa maneira, entendeu, então é, a gente pode usar com um time que jogar diferente, mas poucos estão jogando dessa maneira, então esse tipo de esquema hoje não encaixa. Muricy, aqui Muricy, boa tarde, o Leifranco quando deixou o São Paulo, ele deixou o público que o descontentamento com a influência de Rogério Senna nos bastidores do São Paulo, você conhece o ídolo São Paulino muito bem, de longa data, na sua opinião essa influência realmente existe, é maior do que todos pensam e pode atrapalhar realmente o trabalho de um treinador? Bom, eu conheço o Rogério desde garoto, para lembrar que é o primeiro treinador que ele fez o gol de falta, determinei isso a ele, ele nunca mais parou, então eu conheço muito bem, sei a personalidade dele, ele é um jogador que é muito profissional no que faz, é um jogador que não é ídolo por acaso, ele construiu isso, e agora essa coisa que eu acho que é um exagero, essa coisa que ele tem muita influência aqui no São Paulo, isso é um exagero, ele tem, a influência é boa entre os jogadores, ou seja, o jogador que chega no São Paulo sempre vai olhar ele para ver como é que ele se porta, então o jogador que chega primeiro treina muito, nunca cheia de concentração, o cara que está sempre ocupado com o clube, agora é um exagero dizer que ele resolve as coisas aqui, determina isso aí, isso eu não, eu, fiquei aqui muitos anos e conheço a personagem dele, ele sabe até onde pode ir. Muricy, você está assumindo o São Paulo hoje num momento bem diferente daquele, tricampeão brasileiro, hoje pegando o time e iniciando o turno, o retorno na zona do rebaixamento, tirar o São Paulo hoje da zona do rebaixamento, continuar com o time na série principal do campeonato, vai ter o mesmo peso de um título? E uma segunda questão, todo ano, acabava o ano aqui no São Paulo, Muricy, você está vendo reforços, você, eu quero um 10, eu quero um 10, e o Juvenal não te dava o 10, hoje você tem dois jogadores de qualidade nessa mesma função, o Ganso tem jogado, você conhece bem o jogador, e o Jadson caiu um pouquinho de produção, como você pretende utilizar esses dois jogadores? eu acho que tem razão mesmo, na época a gente cheiava muito do 10, e por isso que a gente usava o sistema de três zagueiros, só um homem de ligação, para soltar os laterais e os volantes, porque a gente tinha jogador para isso, hoje a gente tem o número 10 e o número 8, porque o São Paulo contratou o Ganso para isso, para ser o parceiro do Jadson, para dividir a armação, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo, é isso que o São Paulo pensou na época, é um jogador que é especialista nisso, é um jogador que para organizar um time faz como ninguém, claro que algumas coisas ele tem que entender e tem que melhorar, porque isso, não estou falando aqui do São Paulo, falava isso para ele no Santos, que é um jogador que o número 10 hoje tem que entrar na área, porque você não consegue furar um bloqueio se você não vir por trás, então é difícil ele entender isso, porque ele acha que dar um passo é melhor que um gol, na verdade é, porque eu conheço ele muito bem, mas com certeza é um jogador que é importante demais, jogador que não pode, não ter esquecido de jogar futebol, então é um jogador importante e a gente vai utilizar muito esse jogador. Deixar o São Paulo na primeira divisão tem um peso de título? Eu quando cheguei no São Paulo, o meu São Paulo era campeão mundial, era um time que estava sem fome, a verdade é essa, porque ele vinha vendo tudo, e eu quando cheguei disse a eles eu estou com fome, eu preciso ganhar e foi difícil, foi muito difícil, porque você convencer um grupo que é campeão de tudo é muito complicado, mas com o tempo a gente foi convencendo e aí foi campeão, foi até tricampeão brasileiro. e claro, chegar nessa situação é complicado, a gente sabe, é muito difícil a situação nossa, agora... Espero que você continue com fome. Claro, estou com muita fome e é difícil você falar não numa situação dessa, você falar como eu, lá atrás que eles já me contrataram e me contrataram quando o São Paulo vinha de um campeonato mundial, foi fácil falar assim, agora nessa situação é complicada, não dá para você falar não para um clube que me abriu as portas, um clube que me criou, vocês não sabem em todo lugar que eu vou a torcida de São Paulo todos esses anos é um pedido só, você tem que voltar para o clube, aquela loucura, então, estou voltando num momento difícil, mas eu acho que a gente vai sair dessa. Muricy, na sua última passagem você dizia que a sua conversa com o Juvenal durava pouco e ele sempre ganhava no final das contas, a gente já ficou sabendo que o seu contrato não tem tempo de contrato, não há multa rescisória. E uma segunda questão, na última vez em que o São Paulo precisou de um treinador, você estava no mercado e o São Paulo optou pelo técnico Paulo Autuori, mas mesmo assim a arquibancada pediu o seu nome. Como é que você conseguiu administrar tudo isso internamente para hoje estar dizendo sim ao São Paulo novamente para pegar o time nessa situação tão difícil? É simples, eu não sou o tipo de pessoa que tem mágoa de nada das coisas, às vezes, é claro, me irrito com um ou outro, às vezes posso discutir, mas não tem mágoa, então não tem essa, porque na época eu não fui escolhido, ia ficar dodó, ia ficar triste, e de repente agora é a minha vez de falar não, isso para mim não existe, isso não existe, naquele momento se houve a conversa, se houve o bom senso de que era o Paulo e um grande treinador, campeão do mundo, campeão da Libertadores, que é mais currículo que esse, então não fiquei aborrecido de jeito nenhum, não tem esse papo, entendeu? ainda várias vezes, depois de o Paulo estava aqui, conversei algumas vezes com o Júlio Guernal, porque sou amigo dele, mas nunca com nenhum tipo de mágoa, isso acontece, naquele momento não era eu o cara, eu acho assim a vida, eu não reclamo também quando me mandam embora também, porque eu acho que não é para me ficar no lugar, eu levo muito light a minha vida, parece que as pessoas acham que eu sou esse cara marrudo, bravo, nada disso, então não tem nenhum tipo de mágoa, nada, senão poderia chegar agora simplesmente e falar não, não vou cara, é isso, então eu me dou bem com as pessoas, as pessoas pensam que não, é claro que eu não fico, porque eu sou treinador de futebol, eu não posso ficar toda hora em contato, aqui no São Paulo, aqui no CT, tenho muitos amigos, mas eu não posso ficar toda hora em contato, porque eu sou treinador, é um negócio chato, entendeu? Mas a amizade e a camaradagem, às vezes, até um telefonema para perguntar de esse jogador daquele jogador, sempre acontecia, então não existe mágoa, eu acho que naquele momento era o Paulo e desenvolveu um trabalho duro, porque houve muitas coisas, muitos jogos, esse tipo de coisa, a condução física não era ideal, a gente sabe, então ele deu a sua contribuição. Múdice. Tudo bem? Você falou no início da coletiva de que o momento era de falar menos e trabalhar mais, mas quando um clube vive uma situação como essa, como o São Paulo está vivendo, às vezes, a falta de confiança deve ser uma das coisas que acontecem para o grupo. A conversa, ele pode ser um dos principais ingredientes para que você possa resgatar, talvez, a autoestima do São Paulo para poder conseguir sair dessa situação no Campeonato Brasileiro em um turno? A conversa, ela é importante, agora, eu ainda não conversei com o Paulo, com certeza, posso até conversar, mas com certeza ele deve ter conversado muito, porque não teve muito tempo, aquelas coisas de treinamento, não sei o quê, então, acho que esse trabalho ele fez com os jogadores, e é claro que eu vou conversar com os jogadores e tudo, mas eu acho que muita conversa também, muita reunião, às vezes, também não funciona. Eu acho que o jogador de futebol, no que me parece, ele gosta de ser cobrado, e a gente tem que ser cobrado, porque a gente está aqui, a gente é pago para isso, a gente está em um grande clube que dá toda essa estrutura, a gente tem que ser cobrado, então, esse negócio, o cara é amigo, parceiro, parceiro tudo bem, mas amigo não tem, é cobrança, é profissional, nós temos que ganhar, nós estamos aqui para isso, entendeu? Então, os jogadores têm que entender isso, volta a repetir, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, e eu vou ter que ser o cara que cobra, não tem jeito, eu acho isso no futebol, e não tem negócio de maldade, é uma cobrança, porque é profissional que a gente tem que fazer, entendeu? Então, é o que eu vou fazer, é uma conversa, tudo bem, mas é uma conversa com uma certa cobrança, porque a gente não está nesse momento de só, só de estar conversando, só de estar fazendo reunião e dizer que está tudo bem, que é uma maravilha, que não está tudo bem, não, a gente precisa ganhar jogo, e às vezes de jogo você tem que cobrar um pouco mais, e cada um tem que dar um pouco mais, eu acho assim o futebol. Muricy, tudo bem? Imagina que nesse teu período de descanso você deve ter assistido muitos jogos do São Paulo e deve ter acompanhado também o drama do Rogério Ceni que perdeu três pênaltis. Te pergunto, você agora, técnico de São Paulo, o Rogério é teu cobrador oficial de pênaltis? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa muito importante em futebol é o treinamento, o Rogério é esse batedor de falta que ele ficou pelo treinamento, ele bateu pênaltis pelo treinamento, eu preciso ver os treinamentos, como é que ele está, e se ele estiver bem, não tem problema dele bater, bate o que estiver melhor, entendeu? Agora, as caras, o que sempre é falado antes, não tem esse negócio de vamos lá, no futebol hoje não tem vamos lá, sai um escanteio, vamos lá, não sei quem bate, não existe isso aí, isso aí é treinado, até barreira treinada hoje, então eu preciso saber, eu estou vendo o São Paulo jogar, vi esse fim de semana, estou vendo ele batendo os pênaltis, perdendo, agora eu preciso conversar com o jogador, preciso ver como é que ele está no treinamento, como é que ele se sente, agora, ele é um cara que põe a cara também, cara, ele é um cara que põe a cara, é um cara que não se esconde, cara que no futebol, e tem uma coisa, a gente está vendo só o Rogério Senna, só fala do Rogério Senna em bater pênalti e falta, mas o que ele está agarrando ninguém fala, que é o que ele tem que fazer, e está fazendo muito bem, se a gente olhar bem, ele está agarrando muito, entendeu, então é o que ele está fazendo de melhor, é que a gente está discutindo o Rogério Senna como se fosse um cara da frente, de linha, mas ele como goleiro, está muito bem. Muricy, boa tarde, você trabalha bastante, seu slogan é o trabalho, você mostra isso dentro de campo, outros treinadores também trabalharam bastante no São Paulo e não deu certo, o seu amor pelo São Paulo pode ser um diferencial além do trabalho e esse amor vai fazer bem para a sua saúde, o São Paulo? Eu acho o seguinte, é claro que a gente gosta do clube, mas só o amor pelo clube não adianta, você tem que trabalhar, você tem que fazer os caras dar resultado, e qual que é o trabalho do técnico? É treinar o time, escalar o time, achar o que é melhor para o time, e claro, existe a coisa do amor, porque eu nasci aqui, na minha casa, hoje eu encontrei pessoas aí que estão aqui mais de 20 anos, que fazem parte do clube, eu também fiz parte disso, a gente sente alguma coisa a mais, a gente não é só profissional, tanto é que os meus contratos, aquela vez durou acho que um minuto, no primeiro contrato, e esse deve ter durado uns 30 segundos, porque não briguei pelo salário, não briguei por nada, porque agora não dá, alguém tem que abrir mão de alguma coisa, então é claro que o sentimento pelo clube é importante, todos vieram aqui, dão um pouco a mais, como o Paulo deu também, mas eu também vou fazer isso. a saúde está bem, a saúde está legal, fiquei esse tempo todo não fazendo nada, só tomando cerveja aí, sem estresse, no Imbiú, naquela maravilha, como é que eu vou ficar doente? Está ótimo, agora espero que não fique doente aqui não, eu preciso vir aqui, ficar feliz, e só um jeito de ficar feliz, que é ganhar jogos. Morissi, você falou agora há pouco, que jogadores têm que ser cobrados, você vai ser o cara que vai cobrar os jogadores, é assim que você vai trabalhar com os atletas, que estão rendendo abaixo do esperado, pela torcida e pela diretoria, e uma outra questão, desde a sua saída em 2009, foram, nesses quatro anos, foram sete técnicos, que passaram pelo São Paulo, apenas um título conquistado, por que que São Paulo caiu tanto, e trocou tanto de técnico, na sua opinião? Bom, primeiro que a gente tem que, a gente não pode confundir a cobrança, com loucura, com coisa radical, que eu não sou, a cobrança dentro de uma normalidade, uma coisa normal, entre profissional, porque um grupo, o grupo tem que ter um líder, e o líder é o técnico, e o técnico tem que cobrar, e os jogadores gostam disso, então deixa bem claro, não sou nem um cara maluco, que vem aqui, eu nunca fui desse jeito, é que as pessoas pensam que eu sou assim, mas eu vou cobrar dentro de uma normalidade, com certeza, entendeu? E em relação aos técnicos, é assim, sei lá, eu encaixei uma boa época de trabalho, e futebol você sabe, não tem outro segredo, futebol é resultado, entendeu? É resultado, eu permaneci três anos e meio aqui, porque eu ganhei, entendeu? Então, não tem como, às vezes a gente acha que, claro, não dá para trocar o técnico, mas tem hora que, até o próprio técnico, se sente aliviado disso aí, às vezes ele não quer ser, não quer pedir para sair, mas eu sei, porque eu sou técnico, às vezes quando me mandam embora, eu sinto um alívio, cara, não fico triste não, mas é que às vezes a gente tem contrato, às vezes a gente não quer pedir, porque, sabe, não é legal no Brasil, o técnico pedir para ser mandado embora, para ir embora, então, às vezes acontece, o técnico não consegue resultado, e ele mesmo tem vontade de sair, então, essa troca foi porque não ganhou, não tem como um time desse tamanho aqui, que é um dos maiores do mundo, não ganhar título, não tem técnico que vai sobreviver, isso é só na Inglaterra, só naquela loucura que eles têm lá, o cara está 15 anos, lá faz 10 que não ganha, super técnico lá, imagina aqui, 10 anos sem ganhar um título. Município, boa tarde. Ano passado, o Felipão, que é um técnico super vitorioso, identificado com o Palmeiras, ficou com a história dele um pouquinho arranhada no clube, por ter feito parte do rebaixamento, o mesmo aconteceu com o Nélcio Batista, no Corinthians em 2007, você que é tricampeão brasileiro, pelo São Paulo, você não tem que passar por isso aqui também? A gente não pode, a gente não pode ter medo, a gente tem que trabalhar, estou convidado, o Felipão também é feio, tentou fazer ser o melhor, ele ganhou a Copa Brasil também, ele fez coisa boa, entendeu? Então, não tem como, a gente é profissional, eu achei que eu podia contribuir, por isso que eu estou aqui, senão, para mim, era muito fácil, ficar até o final do ano, ou senão, ir para o Quatar, ou para esses lugares que estavam me convidando, mas não é, é um desafio, desafio que eu gosto, e com certeza faz parte da nossa vida. Muricy, aqui na sua frente, você veio de duas demissões, Fluminense e Santos, e o São Paulo vem de sete técnicos, perdão, desculpa, verdade, do Santos principalmente, e o São Paulo vem de sete técnicos, você vai ser o oitavo agora, e talvez esse casamento aí, tenha vindo na hora certa, você precisava do São Paulo, e o São Paulo precisava de você, nesse momento especificamente? Eu acho que assim, eu estou acostumado, a ficar muito tempo nos clubes, o último, agora foi dois anos no Santos, foi uma passagem muito vitoriosa, e eu espero ficar aqui no São Paulo também, porque é o clube que me dá condições, não para mim, mas qualquer treinador, quem não quer trabalhar no São Paulo, então é um clube que eu escolhi, porque tem todas essas condições, claro que passa por um mau momento, mas a gente pode reverter, e começar um bom trabalho no fim do ano, então é, o cara tem que saber escolher, e eu acho que eu sempre escolho bem, apesar do momento do São Paulo não ser bom. Por isso, aqui, tudo bem? Tudo bem. Estava olhando aqui seu currículo, nos últimos dez anos, talvez você tenha sempre dirigido times, e brigado por títulos, ou sempre brigado na parte de cima da tabela, você se lembra a última vez, que você teve de enfrentar essa situação, de ter que tirar um time da zona de rebaixamento, e o que muda isso no trabalho de um técnico, que briga por um título, ou briga para não cair, como é o caso do São Paulo agora? É difícil, a gente percebe, que o que mais preocupa é a insegurança, segurança de todos, principalmente dos atletas, a gente percebe isso, porque é um clube que não está acostumado, então ninguém tem a experiência aqui dentro, de estar saindo dessa situação, ninguém tem o remédio, por isso que a gente tem que deixar, volta aí e repetir, eu não posso agora estar me preocupando com todos os problemas que tem aqui, eu tenho que me preocupar, é quinta-feira, então tem que ser uma coisa rápida, então é o que eu vou procurar fazer, mas é uma situação muito complicada, e que a gente vai sentir agora no dia a dia, mas eu acho que a gente tem condições. Munizinho, aqui no fundo, até pela situação do time, torcida estava pegando um pouco no pé, do time, não estava se portando de uma forma tão legal, e como um clube gostaria que se portasse, mas você tem um apoio popular, e a tua chegada pode até atrair o torcedor, você espera isso, você acha que com a tua chegada, até pela torcida gostar muito de você, a torcida pode jogar junto com o São Paulo, a partir de agora, o que não estava acontecendo? Bom, a pensar assim, para os lugares que eu vou, por exemplo, hoje lá no meu prédio, hoje amanheceu lá, bem-vindo Muricy, Bandeira de São Paulo, coisa incrível hoje, quando acordei de manhã lá no meu prédio, então, em todo lugar que eu vou, essa loucura, já desde quando eu saí daqui, que todo São Paulino sempre pede para me voltar para casa, essas coisas, meus filhos são São Paulino, um deles teve na final da Sul-Americana, voltou cheio de faixa no peito, voltou cheio de marra, que é o Fabinho, então, meu, é um negócio, sabe, que mexe com a gente, mexe com todo mundo, o apoio é importante demais, a torcida, agora a torcida está apoiando, e a diretoria está ajudando nisso também, com esse, do ingresso que fez, foi muito legal, e a torcida está dando uma resposta, até pelo momento que a gente está passando, não está chiando muito, a verdade é essa, não está chiando muito, está até suportando, porque sabe que o momento do clube é para isso, é para ajudar mesmo, não dá hoje para, não dá hoje para não ajudar o São Paulo, não dá hoje para ir lá no Morumbi para vaiar, nós não precisamos disso, nós precisamos de apoio, e a torcida está apoiando, agora nós temos que fazer a nossa parte, o jogador tem que sentir isso, que os caras estão indo, é 30 mil, é 40 mil, isso aí é brincadeira, e o time nessa situação, quando o São Paulo está na frente, e é fácil, agora a torcida está voltando, aí no estádio, o time é uma situação ruim, porque entendeu, que o clube precisa deles, e esse apoio é importante, e com certeza, acho que com a minha chegada, vou trazer bastante gente, somente minha família, vai ajudar, Oi Maurício aqui no fundo, teu time tem como característica, ter jogadas de bola parada forte, escanteio, cobrança de falta, e nesse time do São Paulo, a gente não vê um jogador, que tem essa facilidade, para bater na bola, que possa colocar a bola na área, para essa jogada, que teus times tem característica, você vê um jogador nesse elenco, você acha que tem que trazer alguém, ou você pensa em uma outra maneira de jogar? Não, mas não tem esse negócio, eu passei no Santos, dois anos e meio com o Borde, porque desse tamanho, como é que eu ia levantar a bola na área no Santos, o Neymar também desse tamanho, não existe, então isso aí que você está falando, na época do São Paulo, que eu tinha lá, os caras que jogavam atrás, eram todos gigantes, e tinha um grande batador de falta, que era o Jorge Wagner, então você tem que aproveitar, o que você tem de melhor, aquele time é essas características, e mesmo porque como jogava com três, a ligação era praticamente direta, porque não tinha um grande meia para jogar, era um time aguerrido, era um time que marcava pressão, um time que tomava poucos gols, então era um time diferente, não tem nada a ver, então as pessoas confundem um pouco, aquele time foi muito vitorioso, então marca, mas não tem o Jorge Wagner, e assim, não tem grandes cabeceadores, claro que é uma situação, é um fundamento que você tem que treinar, por quê? Porque futebol hoje, pelo contato que existe, existem muitas faltas, então você não pode espelhar, você tem que treinar, mas isso não quer dizer que é só isso, tem que treinar todo tipo de fundamento que existe no jogo. Munici, você acha que a recuperação do São Paulo pode ser pensada em longo prazo ou não? Tem que ser super rápido, são 19 jogos, você acha que tem que resolver essa parada em 10 jogos ou vai até o final? Eu queria te perguntar outra coisa, hoje tem uma grande tendência de analistas de futebol que dizem, até o Tostão é um, que é impossível jogar no futebol de hoje com dois meias clássicos, ele cita até o problema do, ele cita até o Jadson e o Ganso, ele fala assim, impossível jogar assim hoje em dia, porque ninguém joga assim, ou tem que ter três meias, ou tem que marcar mais, esse, eu não sei, mas o futebol, o futebol brasileiro sempre jogou assim, sempre foi assim, queria que você falasse sobre isso, dá? Dá? Você vai ter que adaptá-los a algum outro estilo? se você falasse um pouquinho sobre essa parada? O Tostão tem razão, hoje mudou, realmente, hoje os grandes meias, os grandes meias são os volantes, porque está todo mundo jogando com dois pontos, a verdade é essa, todo mundo joga com dois caras abertos, e um enfiado, e um que vem por trás, agora quem arma os times de futebol hoje, o Tostão tem toda razão, não são, não é o número 10 e o 8, que no nosso tempo era assim, hoje é os volantes, por isso que os volantes hoje, também esses volantes marcador, está acabando também, porque os caras têm que saber jogar, porque é eles que vão armar, eles que vão armar os times de futebol, né? Agora tem esse cara da ligação, que é super importante, que é o enganche, que tem em todo lugar, na Argentina é o que tem mais, né? No São Paulo tem a característica o Ganso e o Jadson, né? Então é claro, tem hora que dá para jogar com os dois meia, porque se você tiver dois laterais, que vão muito, né? Porque aí o lado fica aberto, porque você joga com dois caras por dentro, então é de acordo com a mãe, é de acordo com o time que você tem, cara, é apenas os jogadores que você tem, né? De repente o jogador, no São Paulo, a velocidade era importante para o Ganso, né? Precisa ter um time de velocidade, para ele meter a bola, então são, é de acordo com o jogador que você tem, né? Não dá para cravar, agora, mundialmente, está se jogando, todo mundo joga da mesma maneira, com dois, três e um lá, né? Mas os dois de lado são atacantes também, mas que sabem compor, então é, tem razão, hoje é difícil jogar assim. Por esse trabalho aqui? Não, não é difícil, pode acontecer, volto a repetir, o time adversário, como é que joga, com os avantes que você tem, precisa ver os avantes que você tem, se um joga pelo lado, outro joga enfiado, para receber a bola em velocidade, né? Porque você tem dois meias, você precisa ter cada vez na frente, para receber essa bola também, né? Muricy? Não, é um campeonato, tem 19 jogos, eu gosto de basquete, você quando toma 20 pontos, você não pode tomar, você não pode querer tirar essa diferença, na próxima sexta que você vai fazer, você vai ter que tirar essa diferença pouco a pouco, cara, então é jogo a jogo, para a gente é uma decisão cada jogo, quinta-feira já é a primeira decisão que nós vamos ter, porque a gente não tem tempo, né? Mas tem que ser pouco a pouco, senão vira loucura, e aí não, só com loucura, só com pilha também, você não chega a nenhum lugar, tem que ser um time inteligente, tem que ser um time bem posicionado, então eu penso assim. Muricy, aqui no fundo, boa tarde, boa sorte, obrigado, Muricy, você disse que tem acompanhado os jogos do São Paulo, qual setor? Onde você vai dar uma atenção especial nesse momento, onde você acha que o São Paulo precisa melhorar para já, ou é um todo, de forma prática, por favor, Muricy? É difícil estar falando de setor, porque a gente, nós técnicos, e a minha maneira de falar, ou seja, nem antes do jogo, nem depois do jogo, a gente discute setores, porque aí você depositar problemas no clube, é um todo, o time de futebol é um todo, os três compartimentos, que tem que estar, que o mais importante hoje, pela velocidade do futebol, tem que estar junto, para você, hoje, o grande segredo é recuperar a bola, principalmente no campo de adversário, então, algumas coisas que você tem que ter, mas o mais importante é isso, as linhas estarem juntas, hoje o futebol não permite você não estar junto, então, é o que a gente vai tentar fazer, que é difícil de você fazer isso, porque tem que ter os jogadores que façam isso, e o tempo, infelizmente, eles não têm tempo, é jogo atrás de jogo, mas a gente vai tentar fazer isso. Muricy, a última pergunta da entrevista coletiva vem de um torcedor, nós abrimos através do Twitter oficial de São Paulo, e o Tiago Silva pergunta, Muricy, seja bem-vindo, você está preparado para a emoção, que vai se sentir, quando o Murumbi começar a gritar seu nome, na quinta-feira? É, isso aí acho que vai ser o mais difícil, mas é claro, tem que estar... Oi? Quem tem o celular? Pode... Foi você? Não, eu não. Ah, você está preparado. Se fosse ele, você ia se retirar. Então, é, meu, vai ser uma emoção monstra, imagina, vai estar a minha sogra lá, que vai voltar aos estádios, não perdia nenhum jogo, e com certeza vai estar meus filhos, e é isso, vai estar a minha família, que é o torcedor de São Paulo.